Música E aí senhoras e senhores, eles aqui estão falando do senhor Pedro Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E galera, hoje estamos aqui pra fazer mais um vídeo daqueles Que é realizando desejos ou pedidos dos inscritos Então mano, se você curta esse tipo de vídeo, deixa muito like Tipo assim, eu vou chegar na ilha de um inscrito E sei lá, eu vou colocar assim, qual o seu desejo Ele vai falar, sei lá, quero o Game Mojo 1, quero o Diamante Então é basicamente isso, fechou? Deixa muito gostei, muito like, se inscreve no canal E traz isso todos os dias aqui, 1h30 da tarde, 7h da noite, 9h da noite Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E aí na descrição também o Instagram, Facebook, Twitter Segue, é muito importante E galera, quem comentar alguma ideia de vídeo aí nos comentários Eu vou dar a meia e o próximo vídeo com a sua ideia Eu vou mandar um salve, fechou? Tamo junto e bora ver os desejos loucos aí dos inscritos E fui! Beleza galera, mano, vai começar aqui a partida Vamos aqui, vamos então galera, é o seguinte, véi Vamos tentar ver qual que é o desejo dos inscritos aqui hoje Ah mano, fui trollado, meu Deus, saiu um cara na meia da partida, mano Que ódio Bom, vamos que vamos galera, vamos começar isso aqui Cara, deixa muito gostei nesse vídeo, muito like Porque é um vídeo totalmente diferente Vocês curtem muito contra isso aqui no canal Então, vamos que vamos, o último foi muito bem E mano, é o seguinte galera, beleza então Vamos fazer o seguinte, vamos dar Game Mode 1 E avisar aqui pra galera Pessoal, hoje vocês... Não, na verdade não, eu não vou avisar ninguém não Eu não vou avisar ninguém não Eu vou ilha por ilha e vou, tipo, qual o seu desejo, tá ligado, mano? Qual o seu desejo? Bom, beleza Tem aqui ó Não, essa aqui será que eu vou primeiro? Vai, vamos primeiro Essa aqui eu tinha uma Amandinha Oi, tudo bom? Deixa eu ver aqui ó Qual o seu desejo? Beleza galera Qual o seu desejo? Mano, qual será que é o desejo da Amandinha? Vamos ver galera Eita, quebrou um pouquinho What the fuck, mano? Bom, vamos esperar qual que vai ser o desejo dela Ela me dropou isso aqui Mano, olha isso aqui Dinossauro parece Muito topso, mano Quero ser o nude What the fuck, mano? A menina pediu no nude meu Sai daí Malcriada Bom galera Basicamente ela pediu Ela pediu um nude meu Tipo, ela quer um nude meu Então não, sai fora Não tem como realizar isso aí Nunca mandem nudes, galera Bom, agora tem esse cara aqui ó Deixa eu ver aqui ó Qual o seu desejo? Bom, beleza galera Qual o seu desejo, irmão? Qual o seu desejo, parça? Mano, meu Deus Ai, meu Deus Vamos ver qual que é o desejo desse cara aqui Desse Bibiu 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 Olha você me falando que eu sou gostoso ali Ai, meu Deus do céu, mano Que isso? Bibiu Tá dando tempo, viu? Tira uma print comigo Boa Foi humilde Foi humilde, galera Foi humildaço Pode tirar aqui uma print comigo, mano É nóis Tamo junto, Bibiu Tira uma printzinha comigo aí Porque, mano Seu desejo é uma print Então fechou, galera Boa, vamos que vamos então E, ok Bibiu Tamo junto, mano Tirou essa print É nóis, mano A minha tá mandando namorar com ela, mano Que isso, mano Meu Deus, véi What the fuck? Ah, deixa eu vir aqui ó Esse cara aqui ó Biel Ah, e colocar Qual o seu desejo Boa Beleza, galera Qual o seu desejo, mano? Qual o seu desejo? Hein? Hein? Biel O Bibiu Ele não tirou print Tipo, eu vou voltar a tirar print com ele, galera Ai, meu Deus Calma Meu Deus, cadê? 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 Cadê o Biel? Biel GM1 Putz Tá, eu vou deixar ele com o GM1 Por apenas alguns Ahn Alguns Tempo Infinito não dá não, mano Putz, não deu, mano É Biel Coxinha Cara, eu vou deixar ele com o GM1 Por um pouquinho de tempo só Tá, cara Você tá com o GM1, mano Beleza, mano Faz o que você quiser Vamos ver o que ele vai fazer Vai, a gente vai dar 10 segundos pra ele, ó Até 3 e 15 aqui do meu vídeo, mano Vamos ver Ahn Tá demorando muito, cara Tá demorando muito Mano, eu vou deixar mais algum tempo só com você com coisa Beleza Ele tá comprando diamante Fechou Calma E E Pronto Tirei Fechou, galera Basicamente é isso, mano Deu um tempo pra ele pegar as coisas e tal E vamos tirar o print aqui com o senhor Bibiu O senhor Bibiu aqui pediu print e tudo mais Ele me pediu nudes Esse aqui pediu print O outro me pediu GM1, né Igual do outro lá Que também já me pediram Já GM1 Mano Olha o outro Tá mandando nudes ainda, mano Meu Deus Que isso, mano What the fuck, mano Tira o print aí, cara Tira o printzinho comigo aí Vamos que vamos Que eu tenho que ir lá Ahn É nóis, mano Meu Deus, galera Vamos que vamos Fechou Tirou já, cara Boa, é nóis Tamo junto, galera Tirou a sua printzinha Que ele tinha que tirar Ahn Beleza Agora vamos pra esse cara aqui Rodrigo Qual Seu pedido Beleza, Rodrigo Qual o seu pedido, mano Qual o seu desejo, mano Seu pedido Qual a sua meta, mano Hein, cara Me ajuda, mano Me ajuda aqui, véi Vem aqui, ó Aqui, ó Ei, cara Aqui Aqui, ó Aqui, véi Olha aqui Qual o que é, Rodrigo Seu desejo, mano Deixa eu ver Meu Deus Calma Cadê, cadê, cadê Ele não fala nada, véi Ele não fala nada Um VIP Tinha um VIP Eu não sei te dar, mano Mas eu vou te dar isso aqui, véi Diamante, tá Eu não sei te dar VIP Eu não sei nem se eu posso dar VIP Assim e tal Mas, mano Tamo junto, cara Fica com o diamante Bom, beleza, galera Vamos então pra azul agora Que esse cara aqui Que Não tem ninguém aqui Então Ok Não vai valer Porque Como não tem ninguém na ilha e tal Na verdade ele tá aqui, né Ei Ei, cara Ei Merda Tá, deixa eu matar ele Eu matando ele Ele revive Ele pode ganhar uma pedida, né Qual o seu desejo Beleza, galera Qual o seu desejo Reviva, cara Reviva, reviva Boa, vai, vai, vai Cadê ele Aqui, ó Aqui Lê aqui, mano Qual o seu desejo, cara Vamos ver o que ele vai escolher Não sei Meu Deus Qual que é o seu desejo, mano Qual que é o seu desejo Ai, shit Vamos ver o que ele vai falar, galera Vamos ver Vamos ver Divulga meu canal Beleza, galera O canal dele provavelmente pode ser esse aqui Ai, shit, black É nóis, mano Esse é o seu desejo Tamo junto S2 Bom, fechou E é isso, galera Vamos então, mano Pro próximo player Que é basicamente esse aqui Que não tem ninguém Eu também Tô, tipo, suavão Né Na verdade, tá aqui, ó Será que eu consigo? Ah Esse cara aqui é o hackzão Que tá Ban Senhor Senhor Lagerson Tá de hack, galera Calma Pera Tá muito de hack, véi Tá em vídeo, mano Filho da mãe Usando hack, véi Boa, calma Tchau, mano É nóis, véi Boa, galera Foi eliminado Tinha cinza Tava de hack Mano Tava GG, véi Todo mundo aqui Pedindo as coisas Tava pedindo nude Tipo, não sei o que Deixa eu ver isso aqui Olá, amigo Olá Qual o seu desejo? Boa Vamos ver qual o desejo desse cara aqui Desse Goku Ah Vamos ver Mano Não sei, cara Goku, senhor Pedro Qual o seu desejo, mano? Ele vai escrever, eu acho Ele vai escrever Galera, escreve Que bonitinho, né, mano Muito top, mano Galera, deixa eu muito gostar desse vídeo, mano Juro, muito gostei Vamos ver Oh, my God Tira a print Sim Tira o print Boa Vamos tirar o print, então, mano É nóis Tira o print comigo aí Porque, né Porque eu tô realizando seu desejo e tal E tudo mais Mano, tem um hack aqui já, mano Que isso, véi Boa, mano É nóis, cara Tamo junto Fechou, galera Esse foi o desejo dele, então Não tem muito o que fazer Beleza Aqui não tem ninguém Ó Deixa eu ir procurando mais pessoas, então Aqui Provavelmente Deixa eu ver se tem alguém Tem Ei Qual Seu desejo Ei, cara Qual o seu desejo, cara Man Lê a plaquinha aqui, man Man, man, man Aqui, ó Lê a plaquinha, mano Meu Deus Ele não lê a plaquinha Mano Aqui, véi A plaquinha Lê a plaquinha, meu Aqui, cara Lê a plaquinha Qual o seu desejo Qual o seu desejo Mano, Gustavo Lê a plaquinha, mano Será que ele vai quebrar? Ele vai botar um desejo? Eu acho que não Putz, cara Você tem alguns tempinhos só, viu, cara Pra você Me falar uns desejos Que você quer, mano E tá bem difícil, mano Tá Mano Você não tem desejo, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Mano Eu tô percebendo Esse cara não tem desejo Daê Oxi Tá Vou esperar mais um pouquinho, mano Ai, meu Deus Só mais um pouquinho Tá, cara Sinto muito, mano Você não deve ter no desejo, mano Meu Deus do céu Que isso, mano Boa A menina mandando ter o WhatsApp dela, mano Que isso, véi What the hell, mano Passa no desloho, mano Que isso, véi Que isso, mano Meu Deus Será que eu já realizei o pedido de todo mundo, pessoal? Não sei, mano Ela aqui, a mandinha aqui, ó A menina tá pedindo nude, galera O que eu vou fazer com ela? Meu Deus, mano Não mandei nude pra ninguém, não, mano Bom, basicamente Acho que é isso, galera Acho que eu realizei o pedido De todo mundo aqui O desejo e tal Esse cara aqui que é o Nossa, mano O cara morreu um monte Tipo What the fuck, mano Bom, é Já realizei, galera Acho que o desejo de todo mundo Do Rodrigo também já, sim Porque Que ele colocou aqui Foi ele que pediu VIP Eu acho Provavelmente Qual o seu desejo Ah, foi isso aí Acho que O Bielcoxinha Não, o Bielcoxinha pediu GM1 Boa Mas é isso, galera Seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Realizamos alguns desejos aí De inscritos Então, mano Muito like Muito gostei desse vídeo É 3 de todos os dias aqui no meu canal Me vem às 7h09 da noite Não percam E aí na descrição também Segue no Facebook, Twitter Segue lá que eu vou seguir você de volta Tô postando muitos stories Tô com a ideia com vocês E é isso, galera Ativa o sininho, mano Que é 3 de todos os dias Por favor, não perca nenhum vídeo Se é de verdade E é isso, galera Amo muito vocês E comentem O que vocês querem que eu faça Nos próximos vídeos Com os desejos e tal E é isso Falows Tchau Amo vocês Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me as redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau